Gente, a única solução para o mundo é a igreja. Nós temos que fortalecer a igreja. Nós temos que amar a igreja, trabalhar, porque a única instituição que pode promover uma mudança no mundo é a igreja. Ah, pastor, mas está tudo lascado já, está tudo arrebentado, violência, corrupção, maldade. Ah, é? Então vai entregar a cidade? Então vamos embora, vamos embora, vamos dormir, vamos para a praia todo mundo, vamos embora. Ou nós cremos num Deus que se tiver que fazer um milagre numa cidade do mundo é a nossa? Ou nós cremos num Deus que se a imprensa internacional tiver que registrar um avivamento no século XXI, vai falar que foi na nossa cidade através da gente? Enquanto temos fé em Deus, temos que crer no insuperável, no inimaginável. Nós nascemos para servir, Deus está contando com a gente para mudar a história. Ah, o Rio de Janeiro não tem jeito, não tem porque você não tem jeito então. Porque enquanto você tiver jeito, o Rio de Janeiro tem jeito. Porque você é um agente de Deus, você é uma inspiração e a sua lealdade inspira mais lealdade. E aquele que promove deslealdade, se convertendo em alguém leal, pode mudar a história da cidade, pode mudar a história do Estado, do país. Já imaginou se os maiores corruptos dessa nação se tornassem como o Zaqueu? A quem roubei, restituo o quadruplicado. E metade dos meus bens distribuiu aos pobres. Já imaginou se virasse mania? Já imaginou o que seria desse país se essa onda de Zaqueu acontecesse? A Ruth casa com um homem formidável, muda a sua história, entra para a história da vinda do Salvador Jesus. Está na genealogia de Jesus, uma moabita, uma estrangeira, uma improvável. Ei, aqui está cheio de improvável que Deus quer levantar e colocar na genealogia da história dessa cidade. Aqui está cheio de gente ofendida, maltratada, doída, ferida, empobrecida. Que Deus pode colocar um boás na sua história, pode colocar uma porta de saída na sua história, pode colocar uma porta de vitória na sua história. Mas você tem que crer e ouvir os conselhos sábios de gente que inspira a leandade.